Paulinho C10, o homem da mídia Uma princesa, mortezão, só pra puar quando maluadão Ela joga beijo, faz carão, de fato, de fato, que prisão Vai contar o meu coração, deixa ela passar Tem câmera lenta, até o ragabundo se orienta Mousa do calçadão, todo mundo comenta No tempero dela tem pimenta Então vem essa de aveão, uma princesa, mortezão, só pra puar quando maluadão Ela joga beijo, faz carão, de fato, de fato, que prisão Vai contar o meu coração Arrocha, aê papai, repertório diferente dos outros Alô, Leandro, Real, bom, tamo junto, meu patrão Alô, Raipontes, cara do Baião Alô, Gabriel Teixeira, Jiménez Gabriel do Paredão agora, viu, mano? Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente, viajei no movimento Na hora, a minha mente pensou, porra, de repente, imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu nem tem piscura, nem deve ser a cura, mas ninguém é por a minha, irmão, vai! Então viaja de aveão, ó princesa, mortezão Só o rapo, o rapo, quando maluadão Ela joga beijo, faz carão, de fato, de fato, que prisão Vai contar o meu coração Vai contar o meu coração E deixa ela passar Porque a aveira lenta Até o rapo, quando se orienta Musa do calçadão Todo mundo comenta O tempero dela tem pimenta Então viaja de aveão Ó princesa, mortezão Só o rapo, o rapo no maluadão Ela joga beijo, faz carão, de fato, de fato, que prisão Vai contar o meu coração Oh... Amando maluadão com o Abraão Mais um ensaio do Abraão, do repertório novo Presta atenção aí, papai, que o repertório tá atualizado daquele jeito Eu descobri uma chavinha que abre o coração dessa novinha Eu descobri uma chavinha que abre o coração dessa novinha Calma, amor, vai chegar, se liga aí na tela do celular Calma, amor, vai chegar, se liga aí na tela do celular Chama no piseiro Pai, mete o pix que eu fico apaixonado Toma, toma, toma a pisarinha lá pra ela Pai, mete o pix que eu fico apaixonado Pai, mete o pix que eu fico apaixonado Time to fix, to fix, to fix, to fix. Apoio! 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 Bora, meu patrão, vai em pote! Casa do Baião e do Oriente. Um abraço, meu filho! Adão Leandro, real, bom! Calma, a gente pera, hein? É do fixe, rapaz! Ai! Eu descobri uma chavinha Que abre o coração dessa novinha Eu descobri uma chavinha Que abre o coração dessa novinha E calma, amor! Ai, chega! Vai chegar! Se liga aí na tela do celular E calma, amor! Vai chegar! Se liga aí na tela do celular Chama no pz Vai made o pix, que eu fico apaixonada Toma, 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 toma o piz, mulher Vai made o pix, que eu fico apaixonada As quatro da manhã, a hora da recaída Eu passeei no teu filho e enviei sua vida Pra ver se tu também, vivi que tá acompanhada Pegando outra boca, foi aí que eu vi que não sinto mais nada Te esqueci, valendo É a primeira vez que vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci, valendo É a primeira vez que vejo seus stories e não tá doendo As quatro da manhã, a hora da recaída Eu passeei no teu filho e enviei sua vida Pra ver se tu também, vivi que tá acompanhada Pegando outra boca, foi aí que eu vi que não sinto mais nada Te esqueci, valendo É a primeira vez que vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci, valendo É a primeira vez que vejo seus stories e não tá doendo Alô, meu patrão Leandro Real gol, um abraço, meu filho Tamo junto e misturado, Raipontes Casa do Baião, bota pra gerar Alô, Rafaelzinho, pizzeria palmeira Um abraço, meu filho Iramar gravações com a gente também Posto Santa Cecília, Adriano Divulgador Galera do Maranhão, um abraço Obrigado pela força aí, tamo junto Alô, pega atualizações, um abraço Totóli Boy É sem largar, até assim Perfei o atualizado Legenda de salvo Larga e começa a sair E é só o Senado e alto está desatualizado Localização de bar lotado Insinuações que tem alguém do lado Mostra voltando pra casa seis Dá prova pro ex Que quem perdeu foi o ex Faz o som do seu cargo Só toca indireta Para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade desse alto falante Fora dos stories, cê tá molha no balante O som do cargo Só toca indireta Para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade desse alto falante E fora dos stories, cê tá molha no balante Chorando bastante É prova que esqueceu, então esquece antes Chorando bastante É prova que esqueceu, então esquece antes Paredão, Davi, 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 um abraço Meu filho, tamo junto Para a Chacha, Chaga Produções Tapa Eu vou pegar atualizações Um recém largado é assim Perfil atualizado Legenda de salto Larga e começa a sair Essa cena de alto está desatualizado Localização de bar lotado Insinuações que tem alguém do lado Mostra voltando pra casa seis Dá prova pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu cargo Só toca indireta Para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade desse alto falante Fora dos stories, cê tá molha no balante O som do cargo Só toca indireta Para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade desse alto falante Fora dos stories, cê tá molha no balante Chorando bastante É prova que esqueceu Então esquece antes Chorando bastante É prova que esqueceu Então esquece antes Alô Doutor Alibói, um abraço meu filho JBL Média Alô Gustavo Sobreira Alô Salga Cd O Homem dos CDs O Homem da Mídia Alô Lébreu do Paredão e Nova Oriente Um abraço meu filho Obrigado pela força Alô Doutor Alibói, um abraço meu filho E baby diz onde é que você tá Me manda o endereço que eu tô indo aí te ver Fica ligada no celular Que a noite promete tudo pode acontecer Eu vou postar nos meus melhores amigos Com o berangue agarrado contigo E depois que eu postar Só nós dois sabe o que vai rolar Vai rolar no sigilo Eu contigo e tu comigo Em quatro paredes perdendo o juiz Fazendo sacanagem Cena de novela O que acontece em Vegas Vai ficar em Vegas Vai rolar no sigilo Eu contigo e tu comigo Em quatro paredes perdendo o juiz Fazendo sacanagem Cena de novela O que acontece em Vegas Vai ficar em Vegas Para meu patrão Wagner e família Picharia, encontro dos amigos Senhora, hoje, independência Um abraço meu filho Tamo junto e misturar Alô Gustavo, cano do meu patrão Bora cair da mídia Pega atualizações E baby diz onde é que você tá Me manda o endereço Que eu tô indo aí te ver Fica ligada no celular Que a noite promete tudo pode acontecer Eu vou postar nos meus melhores amigos Um bumerangue agarrado contigo E depois que eu postar Só nós dois sabe o que vai rolar Vai rolar no sigilo Eu contigo e tu comigo Em quatro paredes perdendo o juiz Fazendo sacanagem Cena de novela O que acontece em Vegas Vai ficar em Vegas Vai rolar no sigilo Eu contigo e tu comigo Em quatro paredes perdendo o juiz Fazendo sacanagem Cena de novela O que acontece em Vegas Vai ficar em Vegas Alô, doutor Alimói Um abraço, meu irmão Jota, lembra, gravações De Grata, é o senóis, viu? Volta a mídia, independência Um abraço, meu filho Vai dar pra gerar Para Daniel Souto Novo Oriente, Ceará, Heróis Foi grande a paixão que eu senti Queria pra com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor ao nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Vou te esquecer Não quero mais pensar em ficar com você Eu vou te esquecer Não quero mais pensar em amar você Foi grande a paixão que eu senti Teria pra com você ser feliz Teria pra com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor ao nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Vou te esquecer Não quero mais pensar em ficar com você Eu vou te esquecer Não quero mais pensar em amar você Paulinho Cedês O melhor da música Você encontra aqui